Já voltamos na edição do Canal 100 desta segunda-feira, 1º de outubro. Eu falei aqui há pouquinho, né? Santa Catarina, a partir de agora, a partir de hoje, se transforma no estado da... Caiu o lenço, Léo. Pelo barulho é bravo. O estado das festas, né? Em outubro. Ó quem tá aqui, Cléo Léo. Da nossa esquerda. Todo de azul. Deve ser gremista, no mínimo, né? Dois assuntos pra gente discutir. Reforma administrativa e a questão dos cargos. Canal 100 Entrevista A gente recebe nesta segunda-feira o vereador Omar Tomali, pra gente falar exatamente sobre... Primeiro vamos falar da reforma administrativa, né? E depois a gente fala da questão dos cargos. Pode ser nessa hora, Léo? Pode ser. Primeiro prazer revê-lo. E tê-lo aqui no canal 100 da Rádio Menina, da nossa TV Mocinha. Boa noite. Tudo bem, Omar? Boa noite, Tigrão. Boa noite a todos funcionários. E principalmente, todos os nossos ouvintes, que eu sei que são mais de um milhão de amigos, que essa audiência aqui fantástica, que só cresce em nossa cidade e região. Aliás, no estado todo, né? Graças a Deus. E principalmente com a competência de vocês aí, frente a esse programa. Bondade, bondade. Eu sei que você está debruçado aqui nesses dois projetos, né? É verdade. Você pode adiantar pra gente da reforma administrativa. Está encaminhada? Está encaminhada. A reforma administrativa é uma promessa de campanha do prefeito Fabrício, que ele, desde o início, disse e vem dizendo que nós precisamos fazer algo pra que a máquina pública funcione com menos burocracia, com mais agilidade, mais transparência e, acima de tudo, fazer com que o cidadão que ali chega seja bem atendido e rapidamente. Então, essa foi a principal, uma das principais promessas de campanha do Fabrício, do prefeito Fabrício, e ele está cumprindo através desta reforma administrativa. Nós protocolamos a reforma administrativa, foi, se eu não me engano, dia 15 de setembro, do mês que passou, e logo após recebemos a decisão judicial em relação aos 130 cargos e aí nós tivemos que dar uma prioridade pra esse segundo projeto, que é o projeto 016. Perfeito. Mas a reforma administrativa, ela se encontra na Câmara. Ela está na Câmara, Omar. É claro que é um piloto. Sim. É um piloto, né? Nós vamos debater muito mais com a sociedade, com os vereadores. Quando eu digo vereadores, eu falo da situação, da oposição, com toda a nossa cidade, uma vez que a principal direção do prefeito Fabrício é que seja uma reforma administrativa pra cidade e que não seja apenas de governo. Que venha governo, que passe governo, que o cidadão seja cada vez melhor atendido e que continue essa reforma sendo eficácia pra todos que venham ocupar esse cargo. Você voltou pra Câmara agora, né, Omar? Voltei pra Câmara. Perfeito. Essa dos cargos, hein, Omar? Eu já vi algumas informações, nós falamos um pouquinho, rapidinho, hoje pro telefone. Tá na Câmara também. Existe a possibilidade dessa reforma, dessa questão dos cargos ser votada, discutida durante esta semana? E qual é a avaliação que você faz? Bom, como eu disse agora há pouco, o nosso objetivo era a reforma administrativa, onde estes 130 cargos já estão dentro da reforma administrativa. Como nós tivemos um entendimento contrário daquele entendimento que a justiça entendeu, e aí decisão judicial é pra ser cumprida e não pra ser discutida, foi recorrido a todas as instâncias, e eles tiveram o entendimento deles e mantiveram, e nós temos que cumprir, que bastava o governo protocolar a reforma administrativa na Câmara, que aí o governo já fez a parte dele na regularização dos cargos. Até mesmo porque o Poder Executivo não tem gerência sobre os projetos e o andamento do Poder Legislativo. Porém, não foi esse o entendimento do Judiciário. O Judiciário entendeu que o governo teria que resolver o problema. Sendo assim, nós tivemos que deixar um pouco de lado o projeto 015 da reforma administrativa e focar mais num projeto, aonde nós buscamos nas pressas, né, pra resolver o problema de 130 cargos, que são cargos importantes, são cargos que fazem o funcionamento do dia-a-dia da Prefeitura Municipal, principalmente se aproximando de uma temporada, onde nós temos a certeza que será uma das melhores temporadas dos últimos anos, vamos receber muitos turistas e aí vai ser prejudicado não os nossos turistas, mas os nossos munícipes e nós não queremos prejudicar eles. Por isso que nós fizemos nas pressas um projeto de lei que está sendo analisado na Câmara de Vereadores, já foi passado, já passou por quase todas as comissões, né, foi apresentado na sexta-feira passada na reunião extraordinária para os vereadores, que é a primeira votação, né, a primeira apresentação, que a gente costuma dizer que o projeto vai para conhecimento. Conhecimento. Aonde os vereadores tiveram a oportunidade de debater, de discutir, e aí tiveram um tempo para poder fazer as emendas. Foram protocoladas 22 emendas nesse projeto. 22? 22 emendas, que nós estamos analisando. Amanhã nós teremos, e eu faço parte da comissão de redação e justiça, aonde nós estaremos analisando a questão legal dessas emendas, e aí liberando para os vereadores votarem na sessão de amanhã. Então acho que vai passar o dia amanhã, então, fazendo... Eu já venho passando alguns dias em cima desse projeto. Porque, na realidade, Tigrão, o objetivo todo desse projeto é fazer com que a máquina não pare, é fazer com que a coisa continue. E fazer dele um projeto bom, que deste projeto a gente consiga também aproveitar para esse modelo que nós protocolamos da reforma administrativa. Até mesmo porque estes cargos, como eu disse, já estão dentro da reforma administrativa. E é importante também, quando falo em cargos, frisar que é uma decisão judicial, de um processo que iniciou em 2013, de cargos que foram criados nos governos passados. Nenhum cargo foi criado nesse governo. Então, as pessoas falam, mas vocês criaram um monte de cargo. Não, nós não criamos cargo nenhum. E nós estamos cumprindo uma decisão judicial que não cabe a nós questionar. Onde você está sentado, eu falei para o prefeito Fabrício, lembra, né, Carlos? Acho que o pecado dele foi demorar tanto para tomar essa atitude, regulamentar, fazer a nomenclatura, eu acho, dos cargos. Demorou muito. Na realidade... Não era dele, eu sei que não foi nenhum cargo criado por ele. Sim. Ele devia ter... Pode ser também que nós tivemos uma certa demora, tendo em vista que nós tínhamos um parecer da Procuradoria que nos dava uma tranquilidade nesse sentido. Só que esse parecer, infelizmente, não foi aceito pelo Poder Judiciário. E aí nós tivemos que correr contra o prejuízo, que na realidade não será um prejuízo, porque nós estamos trabalhando. O pessoal está se virando nos 30, como dizem por aí, para manter a máquina funcionando até a aprovação do projeto. Vereador Omar Tomari, quantos desses pessoal que foi exonerado voltará? Os cargos todos que foram apontados pela Justiça com algum problema foram exonerados. São 130 cargos, isso aí representa mais ou menos, são 132 cargos, representa mais ou menos 150 pessoas, uma vez que existe, por exemplo, coordenadoras de creche, todas foram exoneradas e ele considera um cargo. Então, são 150 e poucas pessoas. O prefeito Fabrício, com certeza, assim que esses cargos passarem pela Câmara de Vereadores, ele estará analisando aquilo que tem urgência, aquilo que tem maior grau de importância, e aí vai começar a chamar de acordo com o entendimento dele. Eu tenho lido muito, ouvido as pessoas, vereador, que estão ali no dia a dia. Pessoal, mas o cara para ocupar o cargo tal não precisa ter escolaridade, às vezes a escolaridade é menor que a do diretor, do que o coordenador. Existe isso, vereador Omar? Existe. Este projeto de lei nós fizemos exatamente como já vinha sendo feito anteriormente. Muitas das 22 emendas é exatamente nesse sentido. Inclusive, uma emenda minha, que é em relação aos cargos das coordenadoras de creche, onde nos projetos anteriores exigia apenas segundo grau. E eu acho que é errado, é um erro. Nós temos que exigir, no mínimo, um curso superior, uma vez que ela coordena professoras. Então, nós fizemos essa emenda, construímos junto com o governo, foi aprovado e se terá votado amanhã. Existem cargos técnicos e cargos políticos no governo. Cargos técnicos, por exemplo, secretário da Fazenda, secretária da Saúde, secretário da Educação. São cargos técnicos que têm que ser trabalhado e preenchido por pessoas 100% conhecedoras destas áreas. Apesar de que todos eles são cargos políticos, que o prefeito tem que ter a confiança nessas pessoas. Agora, existem aqueles cargos que eles fazem um trabalho extremamente político. Que um desses cargos é o cargo da articulação governamental. O cargo que eu ocupava. Estavas ocupando, né? Não é o meu caso. Eu tenho curso superior. Agora, tu exigir que o secretário da articulação governamental tem que ter curso superior, tem que ter conhecimento político. Tem que saber lidar com a Câmara de Vereadores. Tem que ter um bom diálogo com os vereadores, com a sociedade civil, com a imprensa, com as associações. Enfim, com a comunidade. Porque é um cargo que faz o trabalho do prefeito junto às demais áreas. Ele tem que ser um cargo de extrema confiança do prefeito e de extremo jogo de cintura e político. Então, esse é um cargo que não é técnico, é político. Aí a questão da escolaridade, nesse caso, não é muito importante quanto nos demais cargos que são extremamente técnicos. Isso tudo está sendo consertado, Romar, nesse projeto? Tudo nós estamos analisando, consertando, estamos fazendo de uma forma em conjunta com os demais membros da bancada do governo para que a gente consiga fazer um projeto realmente verdadeiramente funcional e que traga os benefícios para a nossa sociedade. A oposição está participando? Participa também? A oposição está participando através das emendas. Eles construem as emendas deles, nós estamos analisando. Algumas emendas deles realmente passam a dar uma contribuição ao projeto. Outras emendas ingestam bastante a administração pública, no nosso ponto de vista. Você sabe como é que funciona a questão do governo e de oposição, mas nós estamos analisando uma por uma. Inclusive, eu estou com elas todas aqui no carro, volto para casa, vou analisar, vou estudar, que nós não paramos um momento de trabalhar. Amanhã, quer dizer, a partir de hoje. Aliás, desde a semana passada. Desde a semana passada. Aliás, antes de eu sair da secretaria, eu já estava participando da construção desse projeto. Aí, no momento que nós ficamos sabendo que nós tínhamos que exonerar esses cargos, nós já corremos para essa solução, que era um plano B, que o prefeito, na realidade, não queria, mas nós tivemos que fazer para poder resolver o problema. Outro assunto, eu sei que você... E é importante também... Sim, por favor. ...que esses cargos vão ficar vigentes até a aprovação do projeto da reforma. Porque no momento que aprovar o 015, que é a reforma administrativa, esses cargos já estão ali, acaba essa função toda e nós vamos ter um tempo bem maior para debater, inclusive com você, cidadão, que está me ouvindo nesse momento. Perfeito. Aumenta custos ou não a questão do cargos? De maneira alguma, de maneira alguma, porque os mesmos que saíram vão voltar. Se o prefeito assim entender que tem que voltar todos. Todos. Então, porque vai aumentar a folha, porque vai aumentar o índice. Isso é balela, não vai aumentar coisa nenhuma. O índice é o mesmo, diminuiu 5%, um exemplo, 1%, vão voltar o 1%. Não vai ter diminuição nenhuma e nem aumento nenhum. Vai continuar como estava a folha de pagamento. Perfeito. Amanhã é a análise, amanhã é terça, né? Amanhã é terça. A primeira reunião, amanhã de outubro? Amanhã é a primeira reunião. É. A sessão normal, né? A sessão normal vai ter... Amanhã nós não teremos tribuna livre, né? Porque a primeira sessão é aberta para a comunidade. A primeira sessão, para a comunidade. Mas nós estaremos debatendo o projeto, com certeza, junto com os vereadores. Pelo teu feeling, pela experiência que você tem, você acha que esse projeto poderá ser aprovado nesta semana, Omar? Eu creio que, inclusive, a bancada da oposição, que vem construindo essas emendas, eles estão bem cientes da importância da aprovação desse projeto. Claro que eles criticam, eles falam mal. Isso aí faz parte do papel deles. É que a gente respeita também a opinião deles. Mas eles, no fundo, sabem que é um projeto importante, é um projeto que eles têm que aprovar, porque senão eles vão acabar prejudicando o cidadão. E eu tenho certeza, mesmo sendo oposição ou situação, o interesse comum dentro da Câmara de Vereadores é fazer o melhor para a nossa cidade. Vereador Omar Tomali, foi um prazer tê-lo aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha, nesta segunda-feira. Lembrando, de repente, você está no carro, enfim, às 22 horas, 10 da noite, também conhecido, lá na República Independente de Luiz Alves. Tem reprise do nosso programa, na TV Mocinha, para você que tem canal 8, né? Ou portalmenina.com.br. Tá ok? Obrigado, Omar. Obrigado, Tigrão. Eu agradeço pelo espaço. Sempre é um grande prazer poder explicar para a sociedade, para a comunidade, esclarecer as dúvidas. Meu gabinete, voltei para a Câmara de Vereadores, está, como sempre esteve, de portas abertas, aguardando todos vocês. Um grande abraço. Alguém está te mandando um abraço aqui, ó. Quem que é aqui, Cléo? É o Kleber. É o Kleber, né? É. Kleber, está te mandando um abraço aqui. Um abraço para o Kleber. Está te mandando um abraço aqui. Beleza. Bom, eu estava aguardando aqui, até anunciei que eu ia conversar com o prefeito Fabrício Oliveira. Deve ter tido um contratempo, mas só lembrando que essa semana começou bem também na questão da saúde no Balneário que moriu. Quem sabe ele fala com a gente amanhã, porque o município convocou mais 11 médicos que vão atuar na estratégia da saúde da família. E nós falamos aqui na sexta-feira, confirmado hoje, também a Secretaria de Saúde normalizou os atendimentos da pediatria, do pronto-socorro do Hospital Municipal Ruti Cardoso. Nós falamos com a Andressa sexta-feira, foi, Cléo? É, daqui. Então, tudo normalizado. Aliás, não é o Kleber. Quem está te mandando um abraço agora, sim. Jean Delcent. Vice? Vice? Vice. Eu gosto muito do Jean também. É um grande profissional. Um grande abraço para o Jean. Oi. Oi.